Agora nós vamos falar sobre o velório da nossa eterna Glória Maria, que nos deixou ontem de manhã vítima de um câncer, né? Hoje de manhã, familiares e amigos, muitos deles aí famosos, compareceram ao local pra se despedir, né, da jornalista, né? Poxa, que perda, né, gente? Pois é. Uma delas foi a Marina Rui Barbosa, que apareceu lá também, né? E muita gente falou, olha, foram de branco, né? Chamou muita atenção, porque normalmente a gente vai pro velório preto, né? A roupa preta. Mas dessa vez todo mundo de branco lá no velório, né? Também estava lá o Pedro Bial, também estava lá, né? O jornalista também, a jornalista também, Maju Coutinho também estava lá, olha só, da Rede Globo, né? E o ator Cléber Toledo também e Camila Queiroz também estava lá. Olha só, os dois aí, né? Então vamos sentir saudade, sim, da Glória, dessa eterna mulher, como a gente falou ontem, prestou homenagem pra ela. Essa grande jornalista, essa grande mulher, essa grande profissional. E aí fica só a saudade agora e a lembrança de grandes matérias e reportagens que a Glória fez. Inspirou tanta gente, tantas profissões, né? Tanta coisa boa ela mostrou aqui pro Brasil.